Respira fundo Fiquei sincero, já esperei demais Eu tentei ser na sua vida alguém raro Mas o certo pra você tá errado Tudo que você pediu pra fazer E sei, acabei te assustando Todo dia um novo plano E você só queria um tempo, um momento, um instante de prazer Então me diz o que é amor pra você Até agora não consigo entender Se eu fui o que muitos procuram Então me diz o que é amor pra você Quantos corações você vai ter que brincar Quantos eu te amo você vai desperdiçar Com seu amor aqui na sua frente Me diz o que é amor pra você Eu tentei ser na sua vida alguém raro Mas o certo pra você tá errado Tudo que você pediu pra fazer E sei, acabei te assustando Todo dia um novo plano E você só queria um tempo, um momento, um instante de prazer Então me diz o que é amor pra você Até agora não consigo entender Se eu fui o que muitos procuram Então me diz o que é amor pra você Quantos corações você vai ter que brincar Quantos eu te amo você vai desperdiçar Com seu amor aqui na sua frente Me diz o que é amor pra você Me diz o que é amor pra você Quantos corações você vai ter que brincar Quantos eu te amo você vai desperdiçar Quantos corações você vai desperdiçar Com seu amor aqui na sua frente Me diz o que é amor pra você Me diz o que é amor pra você Que é amor pra você Alêorted Então eu te amo PC Que é amor pra você O que é amor pra você Alê philanthropy Alê asymm Desde o que eu tenho O que é amor pra você Obrigado. 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 Obrigado.